Se eu pudesse escolher onde estaria agora Estaria 160 por hora Um céu tá branco indo embora Se eu pudesse decidir o que estaria fazendo Estaria deitada na rede comendo Olhando pro nada, perdendo meu tempo Enquanto estudava cálculo 2 Olhei pro lado e vi uma abelha Que virou as costas pra mim e saiu voando assim Voa, voa alto na imensidão Buscando a liberdade Houve um tempo que eu tinha idade Também podia voar Voa, voa alto, mas por favor Vê se me traz na asa um pedaço de céu pra iluminar essa casa Cansei de estudar Se eu pudesse me dar ao luxo de decidir meu destino Estaria em Las Vegas dentro do cassino Sem perdas nem ganhos, só me divertindo Se eu pudesse não estaria aqui feito tonta Estaria na praia olhando as ondas com água de couro embaixo da sombra Enquanto estudava física 1 olhei pro céu e vi um cometa Que rasgou o céu com sua luz Sozinho se conduz Voa, voa alto na imensidão Buscando a liberdade Houve um tempo que eu tinha idade Também podia voar Voa, voa alto, mas por favor Vê se me leva na cauda Aqui nesse quarto muito faz falta A simples ideia de espaço sideral Vê se me leva na cauda